Hoje nós estamos reunidos com diversos secretários municipais de saúde do estado. Se eu não me engano, 13 dos 15 municípios do estado estão aqui representados. Tem representação da Câmara do Deputado através do deputado Ira Gonçalves. Então a gente espera muito desse momento para poder avançar em propostas que tragam melhorias para a atenção primária e saúde do estado de Roraima. O deputado Irã, sempre muito solícito, esteve hoje aqui presente conosco. Ele que é um grande defensor da área de saúde, desde o governo passado, vem ajudando os municípios de Roraima e com certeza com esse evento nós vamos conseguir melhorar os atendimentos de saúde em todo o estado de Roraima. Nós tivemos uma reunião com os secretários municipais de saúde aqui do estado, em Brasília, quando eles colocaram a necessidade de conhecer melhor os sistemas, para que nós pudéssemos estreitar as várias gestões do SUS, o ente federal, estadual e os municípios, de forma que o ministro Mandetta acatou rapidamente a nossa sugestão. O secretário nacional de atenção primária, que é o doutor Erno, e o meu querido amigo, também organizou essa comitiva para vir aqui de técnicos discutir e tentar fazer com que nós possamos utilizar cada vez melhor os sistemas de informação e todos os recursos disponíveis no SUS para que nós possamos melhorar a vida das pessoas nos municípios. Bem, nós estamos vivendo um novo modelo no Sistema Único de Saúde. O ministro Mandetta, ele diminuiu a Secretaria de Atenção à Saúde, que faz média e alta complexidade para dar uma prioridade à atenção primária. A atenção primária que é feita pelos municípios, que estão mais próximos das pessoas, e que nós sabemos, pelos modelos que existem de Sistema Único de Saúde no mundo, semelhantes ao do Brasil, não tão grandes quanto o Brasil, mas semelhantes, que quando nós investimos muito em atenção primária, nós terminamos deixando menos pessoas precisando da média e alta complexidade dos hospitais, exames mais caros, de forma que quanto mais a gente investe no cidadão, nos municípios, a gente termina retirando essas pessoas dos hospitais e das doenças mais graves, porque a gente faz muita prevenção.